E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Arrumada, toda produzida, toda garota, toda menininha. Gente, vocês não sabem o que eu tenho para dizer para vocês. Vocês já estão lendo o título, então já é bem rítido o que vai acontecer. Gente, eu fui convidada por uma equipe de televisão para dar uma entrevista e para fazer um bolo, tema natalino. Olha só, gente, que legal. A nossa aula de massa será agora dia 29, o valor é 40 reais. E você vai saber a receita da nossa massa amanteigada, da nossa massa de chocolate e da nossa massa rege de velvete. Então se você ainda não está inscrito na nossa aula, já se inscreve para não perder nada que vem por aí, tá bom? E também, gente, eu gostaria de falar para vocês que esses últimos dias eu estava meio sumidinha. Olha só, o negócio que eu estava retirando fósforo. Eu gostaria de falar para vocês que eu estava meio sumidinha daqui, porque eu estou em fim de período da faculdade, está uma correria danada. Mas não se preocupem que em breve, em breve, em breve, agora que a gente vai entrar de férias, vai ter vídeos todos os dias aqui no canal, tá bom? Então não desistam de mim, tá bom? A gente já está rumo a 30 mil inscritos. Estamos com 28 mil inscritos aqui no canal. Então já se inscreve para a gente bater 30 mil até o final desse ano. Então bora, 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 bora lá. E aí, gente, eu estou muito ansiosa, gente. Olha, quando eu era criança, eu vou mandar para vocês. Eu estava ficando feijando um costume ali, mas não deu muito certo, né? E eu estou com o meu coração muito acelerado, porque quando eu era criança, o meu sonho era aparecer na televisão. Gente, eu estou durando esse cílio. Enfim, tem até maté o costume, Bruna. Ah, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu estou muito feliz. Ah, deixa eu falar para vocês. Quando eu era criança, eu tinha um sonho de aparecer na televisão. Nem que fosse aquele menino correndo atrás das entrevistas. Eu ia falar, meu Deus, que eu achava que a televisão é o máximo. Quem aparecesse na televisão era, tipo, considerado um sem humor. Porque eu pensava assim, meu Deus, que incrível, pulou antes de ir na televisão. E aí, eu sempre apareci na televisão. Eu sempre falava quando eu era criança, eu vou aparecer na televisão. Tanto que uma das minhas músicas preferidas, a minha artista preferida da infância era a Kelly Key, né? E aí, nós falamos que era assim, eu quero ser famosa, ser muito artistista, fazer comercial, ser capa de revista. Nem que contava isso. Aí, eu pensava assim, um dia eu vou ser famosa. Um dia eu vou aparecer na televisão. Um dia eu vou aparecer no jornal. Um dia eu vou aparecer nas revistas. Um dia eu vou aparecer nas pessoas. E as pessoas vão ver que eu vou ser muito brilhante, muito famosa. Então, eu ficava pensando assim na minha cabeça, né? Impossível naquele tempo. Aí, gente, pra vocês verem o tanto que a palavra tem poder na nossa vida. Porque eu falava tanto que eu apareci na televisão. E eu disse, ai, que pedido, eu venho aqui pra minha casa. Não acredito, gente. A confeitária tá me proporcionando tantas coisas. Eu estou muito feliz. Deixa eu mostrar pra vocês agora uma novidade que eu fiz. Gente, eu peguei. E tinha muita vontade de ter um quarto chamado Cama Posta. Não, o nome do quarto não é Cama Posta. Obviamente. Era tipo aqueles quartos Pinterest, sabe? Aquelas coisas bem vibes. E aí, eu falava que eu ia ter... Vocês viram no vídeo de YouTube pela minha casa. E eu, de fascina, eu sempre falo que eu ia ter um quarto com uma cama com vários travesseiros. Uma coisa meio vibes. É... Inspirações do Pinterest, sabe? Eu tava tipo super empolgada. E aí, eu consegui. Eu consegui algumas coisas. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como instalar. Vamos lá. Eu vou pegar assim com o meu tripé mesmo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Olha só, gente. Deixa eu ligar isso pra vocês. Olha, gente. Que fofura. Ai, meu Deus. Tá grudando em tudo. Olha só, gente. Que fofura. Ignora aquilo ali. E aí, tá bem bonitinho. Vou botar uma fotinha aqui pra vocês. Ali, depois, uma visão 360 graus. Que tá um fofurice. E esse negocinho aqui também tá lindo. Que beleza. Tudo lindo, tudo lindo. E aí, gente. Olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só ela. Toda franzinha. Olha só o meu look. Gente, olha essa gambiaba aqui. Olha só o meu look. Todo de calça. De site, confeiteira. Essa blusa chamada Gil Boss. E eu. Linda e fina. Vamos lá. Eu ia colocar a música de fundo. Mas resolvi narrar. Porque vocês amam. Bora lá pra nação da minha entrevista. Making of. E aqui pra vocês. Gente, nesse momento. Tinha uma luz enorme na minha cara. Eu tava quase cegando. Mas eu amei, gente. Eu amei o solo forte. Amei os refletores na minha cara. Cara, isso aí é todo um preparo, gente. Filmando. Olha, eles filmam. Filmaram assim os ingredientes. Uma coisa assim. Bem focando total zoom, sabe? E aí, eles falavam assim. Tipo, para. Continuando. Não sei o que. E aí, às vezes eu falava merda. Eu falava assim. Para. Corta, 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 corta. Que eu quero falar de novo. Aí, às vezes, tinha que conversar tudo de novo, né? Porque eu sendo eu. Nesse momento, eu já tava explicando o bolo. Gente, não sabia nem o que eu falava. Eu tava trementando. Que eu tava passando uma louca. Aí, eles estavam falando. Gente, isso é um bolo. Não sei o que. Aí, eu ensinando todas as vezes. Olha, você não mexe a sua mão. Você mexe a sua bailarina. Não deixa buraquinho, gente. Fazendo toda a fina, né? Aí, gente. Esse bolo tava tão gostoso. Eles gostaram tanto do bolo, gente. Que eles levaram o bolo inteiro pra casa deles. E eu, tipo assim, adorei, né? Porque gostaram. Porque cada um comeu um pedaço. Se não tivesse gostado, não tivesse pedido. Aí, gente. Esse é um bolo. Um bolo, né? Um bolo. Um bolo todo vermelhudo. Eu ensinei ao vivo. E a cor esfora o Brasil e o mundo. A técnica. Pra não amargar o chantininho vermelho, meu povo. E eles, tipo assim. Acho que no começo eu já tava pensando assim. Que merda. Esse bolo está ficando horrível. Aí, no final, gente. O bolo ficou tão lindo. Olha só. Eu fiz a neve caindo assim no céu. O repórter falando que além de um fenômeno. Não sei o que, gente. Vocês têm que assistir, gente. Mas a reportagem ficou incrível. Olha a minha cara, gente. Deu tempo que focar na minha cara. Pera aí. Gente, eu não sei como é que eu tava conseguindo segurar a seriedade, né? Eu estava tentando ser séria. Mas, assim, né? Mas vocês sabem como é que eu sou. Aí, nesse momento, eu já estava explicando, né? Tudo que aconteceu. E ele tava falando que ia ter que comer o bolo, né? Pra saber se o bolo era bom. Tinha que comer o bolo. Aí, eu vou lá. Cortei o bolo. Comeu o bolo. Enquanto eu estava lá contando. Dando uma dica. Para as pessoas que não querem continuar. Aí, claro que eu falei a frase, né? Foguete não tem ré. E o foguete tá dando ré. Não, eu não falei isso, não. Eu só falei o foguete não tem ré, né? Aí, ele estava aí bem comendo o bolo dele. E aí, eu estava lá, né? Só indo pro pedaço do bolo. Eu erra pra ele. Eu erra pra bolo. Eu erra pra ele. Aí, conversava. Aí, eu erra pra cama. Ele fingia costume. Gente, juro pra vocês. Eu fiquei nervosíssima. Eles ainda colocaram ali uma lâmpada na minha máquina de lavar. Vocês estão vendo todo esse preparo aí. Pra parecer meu f... Minha gente, acabou a entrevista. Eu estou aqui falando desse jeito. Batando tudo borrado. Cheio de corante. E deixa eu falar pra vocês uma coisa. Tremi demais na base. Igual vara verde, gente. Não é fácil. Vida de blogueira não é fácil. Ah, moleque, gente. É muito difícil, cara. As pessoas... A gente fica na frente de um monte de pessoas. Olhando pra você. Sabe você falar com um monte de gente. Olhando pra você. E você ainda ter que olhar pra uma câmera. Com 35 luzes na sua cara. É muito difícil. Mas foi muito legal, gente. No começo tava... Parecendo um robô. Deixa eu falar pra vocês. Aí, gente. É... Vai passar na televisão. Ou amanhã. Eu acho que eu vou postar esse vídeo na terça, né? Então vai passar. Ou na quarta. Ou na quinta. E quando postar. Eu vou postar tudo na íntegra aqui pra vocês. Gente, eu fico triste assim. Olha o jeito que eu faço vídeo. Mas é assim mesmo. Já tô acostumada. Vocês me conhecem. O pessoal da televisão tem que me ver produzido. Mas... É... Eu vou postar. E aí... Eu vou avisar no meu Instagram. Qual vai ser o horário da entrevista. E onde vai passar. Vai passar ao vivo. No canal do YouTube. Da... Da emissora. Viu? E aí eu vou avisar por lá. Então já me segue. Arroba Bruna. Com dois A cakes. E também vocês vão... É... Compartilhar. Pra todo mundo. O horário que vai passar a minha entrevista. Que eu vou perguntar pra eles. E outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Que eu esqueci de falar. Ah, lembrei. Toda a decoração do bolo. Todo o processo. Desde o batimento de chantinho. Hidratar. A aplicação. Tudo. Toda a decoração desse bolo. Vai estar na reportagem. Então se você quiser ver o passo a passo. Não perde. É um bolo lá. Tá ali incrível. Tá super em alta. Então você não perde. E também. Nesse vídeo. Eu contei a minha história. Gente. Eu contei a minha história com a confeitaria. De onde que surgiu. Tudo. Então tudo que vocês quiserem saber. Com certeza vai estar nessa reportagem. Nessa entrevista. Viu? Então não percam. Eu espero muito que vocês estejam todos lá. Me assistindo. Me prestigiando. Eu estou muito feliz. Gente. Eu falo sempre. Meu sonho é aparecer na televisão. Nem que fosse correndo atrás do repórter. Gente. Nunca vi. Ninguém gravando televisão. E aí a primeira vez que eu vejo. É logo quem? A estrela. Então gente. Eu sempre quis. Eu sempre falava assim. No dia que eu ver. Uma reportagem. Eu vou passar lá correndo. E fazendo uma cacada de trás do repórter. Vou me aparecer na televisão. Nem que seja assim. Mas um dia eu vou aparecer. Olha só. O poder da palavra. O poder do pensamento. Essas coisas. Tudo influenciou na nossa vida. Gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E acompanhar o cinegrafista. Meu esposo maravilhoso Júnior. Ele que filmou tudo. Ele que gravou. Ele que tirou foto. Deu para mostrar um pouquinho. Para vocês verem como foi. Então é isso. Meu povo. Ah. Deixa eu contar para vocês. Só uma coisa. Como que eu fui chamada. Eu recebi uma mensagem no direct. Da produtora lá. Da emissora. Do jornal. Não do jornal. Que ela falou que iria fazer uma entrevista. Contando um pouco da minha história. E também contando. Que eu falasse um pouco sobre as tendências natalinas. De confeitaria. E foi isso que eu falei. Gente. Falei com certeza. Gente. Quase que eu caio para trás. Eu estava almoçando. Lá no Jirafa. Fazendo shopping. E aí eu estava almoçando. E eu vi a mensagem. Quase que eu entalei. Eu falei. Meu Deus. Eu fui chamada para a televisão. E tipo assim. Ela falou comigo na semana passada. E já. Já foi gravado hoje. Na segunda-feira. Agora gente. Estou aqui eu. Voltando. Para a minha vida de estudante. Olha só que linda. Ela faz o portfólio dela. Olha o meu nome gente. Bruna Carolina Vossantos. Se vocês não sabiam. Eu vou estar sabendo. E ainda boto minha cara aqui. Para a professora apreciar. Para saber que sou eu. Para ela ficar com pena de mim. E dar uma nota boa. E é assim que a gente faz. Agora eu vou terminar. Que ainda falta muita coisa. E eu vou virar a noite aqui. Entendeu? Porque a blogueira estuda. Um cheiro bem grande no olho de vocês. Olha só gente. Eu estou no cilhudo. Ai gente. Eu amo possílios. Porque a gente fica com a cara assim. Da Virgínia Fonseca né. A Virgínia Fonseca olhando e rindo da minha cara. Então é isso. Um cheiro no olho bem grande de vocês. Não o olho bem grande não. Um cheiro bem grande no olho de vocês. Porque o olho de vocês não é grande. Até o próximo vídeo. E tchau. E eu acho que amanhã. Já vai estar aqui. Ou amanhã ou quinta. Já vai estar aqui no canal. Na íntegra. A reportagem. Cheiro.